A Polícia Civil de Maringá já sabe quem matou o comerciante Pedro Guilhermino de Oliveira, de 39 anos, o conhecido Cafu. O crime aconteceu na rua José Toral Querubim, no Conjunto Guaiapó, e os acusados apontados pela polícia de terem assassinado a vítima estão sendo procurados. Gilberto Gilson Santos da Silva Júnior, de 20 anos, é acusado de efetuar os tiros contra a vítima. Maicon César da Silva, também de 20 anos, está foragido e teria participado do homicídio. Nós procuramos o delegado da Homicídios para falar sobre a identificação dos dois homicidas. Sim, lá no mesmo dia, no local, nós já ouvimos as testemunhas, inclusive o filho da vítima que estava lá no bar no momento da execução do crime, e estão identificados. São duas pessoas e estamos já em busca. Naquela noite, inclusive, nós fizemos diligência no sentido de prendê-los. Não foi possível, mas agora continuamos aí no sentido de prendê-los. Estão identificados, precisamos agora localizar a arma e prendê-los. Bom, é importante se diga o seguinte, não são suspeitos, foram eles, já está comprovado, né? Nós fizemos lá a oitiva das testemunhas, o filho reconheceu, conhecia, inclusive. São vizinhos lá do bar, né? Moram de frente ao bar da vítima. Então, agora nós estamos à disposição da comunidade, recebendo as informações e diligenciando sempre no sentido de prendê-los. A família pode ficar tranquila, pelo menos que a polícia vai dar uma resposta. Não, a gente tem empreendido aí diligências, feito buscas, estamos fazendo blitz. Não vamos parar, enquanto essa onda de criminalidade relacionada ao homicídio não cessar, né? O que a gente tem dito aí para a comunidade é que a resposta da polícia civil virá com a prisão dessas pessoas. O motivo é aquele mesmo que o senhor falou no dia do crime, é que o comerciante ali, o Cafu, ele não gostava de coisa errada no estabelecimento dele, né, doutor? É, em princípio, a informação que nós temos é que ele teria visto uma pessoa armada, né, seria esse o autor do crime, que é o autor do crime, e pediu para que ele se retirasse do bar. Na sequência, provavelmente depois que a polícia esteve no local, ele percebendo o afastamento dos policiais, ele foi lá e praticou o crime. Obrigado.